Olá, bem-vindos ao Fake Report. De certeza que o jogador de FIFA, Bruno Rato, viu o Fake Report da semana passada porque no Twitter da Famalicão eSports encontrei o momento que segue. Também na semana passada recebi um presente da Reino eSports, uma jersey personalizada que faz parte de uma edição especial para assinalar o Dia Internacional da Mulher. Adoro! Obrigada Reino eSports. Quem está de parabéns é a RTP, que no último domingo comemorou 64 anos e contou com uma participação muito especial. Vejam bem esta entrada. Daniel, por favor! O gestor de produto TRTP Arena teve oportunidade de falar sobre o projeto com o João Paulo Rodrigues e a Vera Fernandes e disse uma coisa muito importante. Tivemos 16 milhões de visualizações digitais. 16 milhões! Sim, com mais de um milhão de espectadores únicos. Portanto, um décimo da população nacional, de uma maneira ou de outra, teve contacto com a RTP Arena. Em CSGO, fomos surpreendidos com a saída de KNS da equipa G2. O hopper fica agora livre para procurar novas oportunidades, até porque diz mesmo que tenciona continuar a jogar CS. Já no Twitter da organização, leu-se em comunicado que, infelizmente, é agora tempo para que o lendário KNS encontre nova casa, sem dúvida que ele consegue levar uma equipa ao topo, tal como fez com a G2. E agora, deixo a pergunta, qual será o novo user de KNS no Twitter? Ora, KNS a sair e EM a entrar. Ou melhor, reentrar. O treinador da SOS está de regresso. Bem-vindo a casa Mister, como se lê no Twitter da equipa. A sétima temporada da ESC Online Master League Portugal já tem formato definido e já estão confirmadas quatro equipas para a fase regular. Exploit Bacon só e Offset. Isto porque a Vodafone Giants abdicou da participação e transferiu a vaga para a equipa de Ricardo Fox Pacheco. Em Valorant, também a organização portuguesa Char que se decidiu fazer a expansão para o novo jogo da Riot e apresentou um plantel. Agora, nada a ver. Destaque para Tingo de Rãs, ex-candidato à presidência da República. Pode ver-se no Twitter que está bem equipado. Qual gamer, diria eu. Alguém perguntava nos comentários e, por isso, deixo a questão também. Tino, para quando? Uma live na Twitch. Já em Legends of Runeterra, foi apresentada uma super equipa criada por um português, o KitKat. A The Madman é constituída por um leque internacional de 15 jogadores, todos com resultados provados no jogo de cartas da Riot. E por falar em jogo de cartas, estamos mesmo em cima do arranque do Master's Tour Iron Forge, que abre o circuito de 2021 da Artstone. Houve 5 atletas portugueses a garantir em qualificação, Rally Crary, The Seus, Superfake, The Viper94 e Dr. Boom. Podem acompanhar a competição no YouTube, porque cá, claro, desejamos boa sorte a todos. Hoje ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Até lá, joguem muito, fiquem bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?